Olá, meus amores, eu sou Fran e sejam todos bem-vindos, tá? Hoje, meus amores, eu tenho uma dicasinha pra vocês, bem legal, e também vim mostrar pra vocês uma produção que eu fiz linda, linda, uma encomenda maravilhosa, eu amo fazer. Eu já mostrei ela, é... outra santinha, né? Vai dar uma santinha, vou logo falar, né? É uma santinha, só que eu fiz outra, eu mostrei pra vocês, foi Nossa Senhora Aparecida, né? E hoje eu vim mostrar pra vocês mais duas que me encomendaram. Olha essa daqui como é linda, gente. Essa daqui é a Nossa Senhora Rita de Cássia, se eu não me engano, tá? A cliente me encomendou. Olha que coisa mais linda, gente, olha. Tentei fazer, assim, o mais parecido possível. Olha que coisa linda. Usei linha amigurumi, óleos de pressão, enchimento antialérgico, tá? Coloquei essa cruzinha de madeira, uma florzinha na outra mão, olha. Aqui uma folhinha, a florzinha com a folhinha. Aqui a folhinha. Aqui um tecinho, ó. Tá? Coisa linda, gente. Linda, linda, linda. Amo fazer esses mimos, gente. Olha que eu sou evangélica, mas eu amo a arte, tá? Não importa se é santo, se não é. Não... Eu não tenho preconceito com a religião de ninguém, tá? Eu até acho muito bonita essas santinhas. Olha que coisa linda, gente. Olha a coroa. A coroa eu fiz, esses detalhes dourados, foi com a linha de polipropileno. A linha princesa dourada. Olha que coisa mais linda. Tá? Feito com a linha amigurumi. Olha, coloquei também um tecinho. Gente, uma dica que eu vou dar pra vocês, quando vocês, se vocês fizer, ou fazer essa santinha, olha, vocês fazem um, pegam uma argola e revestem ela com ponto baixo, olha. E cola, que fica muito bonita a base. Ó. Fica, fica, é, assim, ó, lá na superfície, fica bem arrumadinho, tá vendo? Olha, que coisa mais linda. Tá? E outra dica que eu vim dar pra vocês também, gente. É sobre as sacolas personalizadas que eu faço, né, já dei várias dicas pra vocês aqui, sempre trago, né, com o meu embalo, tá? E essa encomenda dessas duas santinhas e um jogo de soplá que tá aqui dentro dessa embalagem aqui, é de uma linha de só. Aqui, ó, essa embalagem aqui, eu também faço essas sacolas com o papel Colosset. Só que o Colosset, quando você coloca muito peso, ele fica amassado, fica uma embalagem feia. Tá? É bom pra você colocar um, dois, é, uma coisinha pouca. Aqui eu coloquei sem soplar e ficou assim, ó. Ficou cheio demais e fica amassado, tá? E é mole, porque o Colosset é mole, né? Então, é, eu recomendo que vocês façam, mas que vocês façam pra pôr coisas leves, maneira, tipo, é, um tapetinho, dois paninhos de prato, tá? É, eu faço dela, né? É, aí depois que eu desenvolvi essa outra aqui, eu já não quero mais fazer com o Colosset, porque eu tô achando muito mole, tá? Então, eu tô fazendo com isso aqui, com a cartolina, é, o, não, papel cartão. Isso aqui é o papel cartão, chama-se papel cartão, aqui na minha cidade, tá? Já coloquei um altinho aqui pra me dar um exemplo pra vocês, tá? Olha, ele é duro. E esse daqui eu uso pra fazer caixa, eu uso pra fazer as minhas caixas. Então, eu comecei a fazer sacolinha e eu comecei a gostar, devido a ele ser mais duro, parecendo com aquela sacola que a gente compra em gráficas, tá? Então, eu amei fazer, então, eu super recomendo e dou essa dica pra vocês, tá bom? E se vocês quiserem fazer, é... Se vocês quiserem que eu faça o passo a passo pra vocês, é... Dessa sacolinha com esse papel aqui, vocês deixem aqui no comentário, eu quero. Então, eu vou trazer pra vocês fazerem. Então, você tá fazendo aí, ó, essas lindezas, tá? Olha. Fazer essas lindezas pra vocês tá pondo as suas encomendas, gente. Porque é muito lindo, do artesanal, muito chique, o cliente gosta. Aqui, pelo menos as minhas clientes gostam, né? Acham muito chique. Dizem, nós tudo artesanal, é muito caprichosa. E então, é só elogios, tá bom? Olha que coisa linda, tá? Aqui na alcinha, você pode tá colocando aquele rabo de gato, né? Pode tá colocando essa filha de ceitinho, também fica um charme, ó. Eu coloquei essa aqui pra vocês verem, ó. Tirei aqui 60 centímetros, de 55 a 60, é 60, coloquei aqui dentro dele dois nozinhos, ó, ó, tá? Você pode fazer dos dois lados, né? Você faz dos dois lados, tá? Que coisa linda. Ou você pode tá fazendo assim também, igual esse daqui que eu fiz, ó. Aqui eu fechei, ó, tá? Só que isso aqui tá muito peso e ele ficou amassado, tá? Aí, eu não fiz outra sacolinha dessa daqui com esse papel aqui, porque acabou, tá? E eu uso bastante, gente. Eu faço sempre e deixo reservado. E tudo que eu vendo, eu ponho aqui dentro, tá? Porque essa folha aqui, eu compro aqui na minha cidade, de dois reais. E uma folha dessa de dois reais, eu faço numa sacola grande, né? Que me custa dois reais. Se eu fizer uma sacola grande, me custa dois e trinta, por aí, né? Com a fita, com o rabo de gato, né? Então, eu... Geralmente, ela me custa dois e trinta, a sacolinha, tá? Porque a folha aqui me custa dois reais. Mas fica muito lindo, gente. Super compensa, tá? É... Faz de conta que é o mínimo que você vai dar pro cliente. Porque só aí o cliente... Chega na casa do cliente numa sacola bonita, já é muita coisa, né? É sinal de profissionalismo. E aí, uma folha também dá pra fazer duas dessa aqui, que essa aqui é a média, tá? Uma folha dá pra fazer duas. Então, eu peguei uma folha e fiz duas, tá? Porque aí, eu vou pôr cada santinha dessa, eu vou pôr numa sacolinha dessa, porque ela vai dar de presente essas santinhas. Uma pra cada pessoa. E uma folha dá pra fazer quatro, se vocês quiserem fazer, é... Pra botar chaveirinho, botar mimos, né? Então, aqui, ó. Essa aqui dá pra fazer duas, tá? Então, gente, super compensa vocês fazerem. Vocês aprendem a fazer, porque é tão facinho, tão simples, gente. Se vocês verem como é fácil de fazer, vocês fazem várias. Nenhum dia você faz uma produção grande e você deixa estocada aí, pra quando você fazer suas vendas, você vai só pegar a sacolinha, tá? Você faz de tamanho grande e médio, tá? Se você vende chaveiro, brinco, você faz as pequenininhas também, porque é muito legal, muito lindo, muito chique, tá? Eu super recomendo. E eu recomendo que vocês façam com esse papel aqui, que é o papel mais duro. Aqui na minha cidade chama papel cartão, tá? É assim que eu compro ele, mas... Então, isso depende. Ele é assim, ó. De um lado ele é dessa cor, e do outro é coloridinho. Então, você pode comprar todas as cores. Eu gosto muito de vermelho, de amarelo, de roxo. Então, eu compro todas as cores, porque vai saindo rápido. Mas o vermelho é o que eu mais gosto. Então, eu compro bastante. E aí, eu pego uma fitinha, como eu falei pra vocês, ó. De 55 a 60 centímetros. E passo aqui pelos furinhos, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que eu faço, tá? Passo aqui pelos furinhos. Ó, passo a pontinha, passo a outra pontinha. Também, ó. E dou três nozinhos, gente, do lado de dentro. É pra prender, pra não passar pelo furinho. Ó, aqui eu puxo aqui, dou uns nozinhos aqui, ó. E fica muito legal, ó. Dou três nozinhos. Não aperto muito, porque não tem necessidade de apertar muito, né? Ó. Então, você dá mais um nozinho, que é pra não passar pelo furinho. Ó, aí você, ó, tá vendo? Não passa, ó. Tá? Não passa aqui, ó. Tá? E fica as alcinhas, gente. Pra você estar, ó. Muito chique, gente, ó. Tá? E as santinhas eu embalo, coloco pra entregar na... Quando é pra presente, eu sempre tenho essas caixinhas, graças a Deus. Eu pego um saquinho, esse saquinho aqui que eu uso pra vozes e santinha, pro porta-pano de... É, aqueles porta-pano de prato que é do tamanho, dá certinho. Pego a santinha. Eu não jogo direto na sacola, tá? Eu já venho avisando e falando pra vocês em outros vídeos que eu não faço esse tipo de coisa, tá? O modo de entregar, gente, ele... Assim, é muito legal você aprender também, na hora de você embalar, pra poder você entregar o produto ao seu cliente, muito bem arrumadinho, né? Na embalagem. Pra ter aquele aspecto de profissionalismo, de cuidado, de amor, porque artesanato, né? É amor, gente. É muito amor, olha. Coloco no saquinho assim, tá vendo? Aqui você pode tá pôndo uma fitinha, ou você pode tá pegando um pedacinho de fio, ó. Fica super artesanal também, porque o cliente, ele gosta disso. Desses cuidados, desses mimos, desses ajeitados. Porque se ele te compra algo, é porque ele gosta de artesanato. Então, você procura não sair do forco do artesanato. Não colocar uma coisa muito, é... De loja, né? Assim, de loja que eu digo assim. Mas, se ser artesanato, né? Ó, aqui eu coloquei a pontinha do... É, um pedacinho de fio. Peguei aqui o meu tags, ó. O meu tags ainda tá com esse formato de decoração que foi quando eu fiz pro Dia das Mães. Ó. Então, aqui eu vou dar uma laçadinha aqui. Ó, fica o tags aqui na... Na embalagem, ó. Olha como fica lindo, gente, ó. E aqui eu faço... Só colocar na sacolinha. Ó, põe na sacolinha, põe um brindezinho, tá? Põe um brindezinho também. Porque eu sempre gosto de dar brinde, não importa quanto seja a compra. É, muitas pessoas me perguntam. Fran, quando você vende sessantinha? Gente, eu tô vendendo a cinquenta reais, sessantinha. Porque é muito fácil de vocês fazerem. Muito rápido, fácil, econômico. Você faz rapidinho. Quando você aprender a fazer, você faz rapidinho. Então, eu costumo dar esses aqui, ó. Marcador de página, né? A pessoa é evangélica, com certeza. A pessoa não é evangélica, né? Então, a pessoa vai o quê? Vai gostar de ganhar um marcador de página de crucifixo, né? Se ela comprou a sacolinha, então, eu vou dar um marcador de página. Às vezes dou tecinho também, tá? Eu faço vários desses aqui e deixo pronto, tá? Porque quando aparece alguma compra, assim, de última hora, eu tenho que dar de brinde, né? Então, como eu tenho uma lojinha, eu tenho que ter várias coisas. Eu tenho que ter brindes. Eu tenho que ter muita coisa à pronta entrega. Essa sessantinha aqui, não tinha na pronta entrega. A cliente me encomendou e eu fiz, tá? Geralmente, eu faço por encomenda, tá? Mas eu faço também. Eu não tenho tempo pra fazer pra deixar na pronta entrega. Mas eu também vou estar até me organizando pra estar fazendo. Então, é assim que eu embalo, gente. Que eu entrego, tá? E a dica foi pra poder mostrar a sacolinha também pra vocês. E pra mostrar como é que eu faço essa base aqui da sessantinha pra vocês pôr ela em pezinha, tá bom? Quem faz, né? Pra estar fazendo, usando essa dica pra ficar perfeita a sua sessantinha quando chegar na casa do seu cliente. Então, é isso, meus amores. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu gostei, tá? Deixa seu comentário, tá bom? E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.